Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Henrique Parente. Amigo ouvinte, uma grande alegria estarmos aqui novamente para realizarmos juntos a importante tarefa de aprendermos as lições que Jesus, nosso querido Mestre, nos proporciona já há tanto tempo. Este é o programa Evangelho e Vida e hoje nós temos aqui a presença de um querido amigo, companheiro já de muitos anos, que vem junto conosco discutir e refletir sobre o tema que nos envolve nesta semana que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, os itens 1, 2 e 3, fazer o bem sem ostentação. Tudo bem, João? Tudo bem, Henrique? É um prazer estar aqui, prazer estar mais uma vez nesse programa da Rádio Rio de Janeiro que o Henrique Fernandes coordena e que realmente faz muita diferença na vida das pessoas, porque quando a gente traz o Evangelho de Jesus pra nossa vivência, pro nosso dia a dia, as coisas começam a se clarear. É como se fosse uma bússola a nos orientar por esses caminhos tão tortuosos da vida. Por isso é um prazer imenso estar aqui fazendo esse programa junto contigo. Isso aí, e é uma grata satisfação. Como vocês perceberam, esse é o João Nogueira, companheiro de muitos anos e trabalhador ativo aqui da Rádio Rio de Janeiro. Tentando, né? Mas, João, esse tema, ele faz parte do capítulo 13, onde está intitulado, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Muito bom. E aí, o texto que nos dá a oportunidade de refletir é o seguinte, consta no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, e no Evangelho também, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, das a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando das a esmola, não saiba a tua esquerda mão o que faz a direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus 6, 1 a 4. E o outro texto diz o seguinte, E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo, Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus, Vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. E aí inicia a nossa jornada com a proposta de pensar nessa questão de fazer o bem, sem aquela preocupação de querer que isso seja visto realmente, né, pelas outras pessoas. Vê que o Jesus manda o leproso mostrar-se ao sacerdote, porque isso era uma prática judaica. Sim, exato. É, isso tá no Levítico, no Velho Testamento, onde foi previsto por Moisés que se alguém curasse, ou se curasse da lepra, mostraria-se ao sacerdote e cumpriria lá as normas, um pagamento até específico. É como se fosse uma oferta. Existia o do pobre e o do rico. Muito interessante, né? Mas o fato é, 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 é importante percebermos o quanto Jesus, ele respeitava certas coisas que para os homens à época eram muito importantes. Ele sabia o que fazia. É interessante, Henrique, que nós percebemos essa, esse respeito de Jesus, para com as instituições também, para com os rituais, para com a forma de se relacionar com a religião que aquele povo tinha. Se Jesus respeitava aquela época, dois mil anos, claro, respeita hoje também, é óbvio. Isso é a coisa mais clara que nós podemos perceber. Jesus não é diferente do que era há dois mil anos. Ele já atingiu a perfeição antes que o mundo existisse e isso ele revela lá em João 17, versículo 5, logo após a última ceia. Ele revela isso. Ele já tinha atingido a perfeição, então ele não muda. De lá para cá, desde que atingiu a perfeição, não mudou mais. Nós é que modificamos, nós nos modificamos e muitas vezes, infelizmente, nós vamos fazer essa chamada caridade somente àqueles que professam a nossa religião ou que tem os mesmos, as mesmas ideias que nós, os mesmos pensamentos que nós. Se você tiver um pensamento diferente do que eu tenho, pronto, você já não pode mais fazer parte da minha organização, não posso mais te fornecer o alimento ou te ajudar a obter um emprego, etc e tal. É claro que eu estou falando isso numa generalidade da humanidade. Existem muitas pessoas que fazem essa caridade que Jesus cita sem realmente se importarem com o agradecimento, com o que a pessoa pensa, se ela realmente está falando a verdade ou não, é o simples prazer de ver aquela pessoa melhor, de ver aquela pessoa se sentindo bem, se sentindo agradecida, mas não a você, não a mim que estamos fazendo entre aspas a caridade, mas sim agradecidos a Deus. E isso é o mais importante, quando João Batista está lá batizando as margens do Rio Jordão e ele diz, importa que ele, Jesus, cresça e eu desapareça. Então, o nosso eu, o nosso, na verdade, o nosso ego, como diferencia o Alberto Roden, é o nosso ego, ele tem que ser realmente aniquilado para que o verdadeiro eu, que é o eu crístico, apareça. Se não, não é caridade. É verdade. Tudo que tem chegado para nós desde da antiguidade, que tem a presença de um espírito elevado e Jesus marca, né, a figura mais elevada que podemos compreender e ter conhecido, nos leva a avaliarmos e compararmos a nossa conduta e esta moral que eles nos ensinam, pois como certa vez definiu Herculano Pires, a moral seria a instauração do bem na terra. Então, é preciso comparar a nossa maneira de sentir, de ver, de relacionar-se com as pessoas e com o mundo, com essa que esses espíritos trazem para nós. Quando Jesus pontua para cada um de nós, através de um ensinamento como este, que estamos refletindo aqui hoje, é porque ele sabe que nós teríamos dificuldade de sozinhos estabelecermos essa distinção e desenvolvermos as qualidades necessárias para uma vida melhor, mais feliz, né, uma vida presente e futura. Agora, ele sabe que levaríamos muito tempo refletindo em cima de todas essas coisas. Então, quando a gente, ou quando eles propõem para nós pensarmos na prática do bem, da caridade, nesse nível, sem a intenção de chamarmos a atenção de outros, é porque isso tem um grande significado. Exatamente, Henrique, é isso mesmo. A nossa forma de relacionarmos uns com os outros e que Jesus realmente demandaria muito tempo para nos explicar, quer dizer, muito tempo para nos explicar, não, muito tempo para que nós entendêssemos aquilo que ele quer nos passar. É essa caridade desinteressada, que na verdade, nós hoje chamamos de caridade, mas o próprio Jesus diz que é uma obrigação nossa darmos comer a quem tem fome, darmos beber a quem tem sede, visitarmos os enfermos, fazermos esse papel do verdadeiro cristão, que ainda estamos engatinhando, né? Então, a gente precisa realmente aprender isso e, com certeza, ainda hoje, dois mil anos se passaram de Jesus, a doutrina espírita veio para esclarecer mais ainda as palavras de Jesus e ainda não entendemos exatamente o que é caridade e como é fazer caridade. Isso tem que vir de dentro, isso não pode ser exposto, essa é a ideia, não é que você vai esconder por esconder, mas é o valor que esse sentimento tem. A gente, né, entendendo isso, passa a fazer as coisas ou o bem para alguém, sim, a preocupação de que outros estejam vendo para que esses acham que você é bonzinho, você é maravilhoso, você é caridoso. Não, isso tem que partir da própria alma, do próprio coração. Eu reconhecer no outro alguém que eu possa e deva ajudar. Eu não preciso humilhar essa pessoa, tendo outros que possam ver o que você está fazendo e achar que ele está numa situação muito ruim, seja lá qual for, né, a maneira ou a forma que vamos ajudar alguém. Mas é um sentimento que nasce no coração de cada criatura humana, é uma relação direta nossa com o nosso Criador, aquele pai que vê em secreto, que em secreto nos auxilia, é uma relação direta. Como você lembrou ainda há pouco, o João Batista, dizendo é preciso que ele cresça que o diminua. E a gente percebe aí que em João Batista não havia nenhum sentimento, né, de vaidade. Ao contrário, ele reconheceu que aquele que estava chegando era maior do que ele e que ele não era digno de desatar as suas sandálias. É interessante que muitas vezes nós, nós, quando eu digo, é, novamente, a generalidade, né, ou seja, a média dos seres humanos. Nós falamos assim, ah, não, eu sou pequenino, ah, eu não faço, eu não faço nada, meus irmãos. Mas é querendo muitas vezes que o outro fala assim, não, você faz, você é muito bom, você se doa, você isso, você aquilo. Porque no fundo, e essa, esse amaciar do nosso ego, é, nos faz, entre aspas, bem. Mas faz bem pro ego, voltando àquela distinção que o Roden faz, né, ego e eu. O ego é humano e rasteiro. O eu é divino, é vertical, não é horizontal. Então, quando nós temos a necessidade de agradar o nosso ego, nós estamos em risco. Então, é preciso abrirmos os olhos. Será que eu tô realmente numa, na modéstia ou na falsa modéstia? É, isso me faz lembrar Jesus, quando, quando lhe chamam de bom, ele diz assim, bom é o pai que está nos céus, que faz com que o sol nasça sobre bons e maus e faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Até Jesus, naquele momento, naquela humildade, mesmo tendo consciência de quem ele era, de tudo que ele podia fazer, ele reconhece que Deus está acima de todos e que não é um inimigo, não é uma figura indistante, ao contrário, está junto, onde nada que ele fazia estava distante ou não seria algo que Deus não aprovasse. Por isso que o próprio João Batista também, naquele momento lá do Rio Jordão, ele ouve, ele sente interiormente aquela frase, este é meu filho amado em quem me compraso. É uma relação muito objetiva, muito direta e profunda, de pessoa a pessoa. Então, quando a gente quer fazer o bem para alguém, basta a gente saber que eu desejo o bem para alguém e faço alguma coisa, por menor que seja essa pessoa. Eu, sinceramente, eu olho, nós há muito tempo que não fazemos mais aquela ronda da caridade que fazíamos antigamente, né? Nós íamos com quatrocentas quentinhas, mais café, suco, pão, água, enfim, lá para as ruas do centro do Rio de Janeiro e numa carreata e distribuíamos normalmente domingo no final da tarde já anoitecendo. Terminávamos lá pelas oito horas da noite com uma prece maravilhosa. O que mais me tocava era ver a felicidade daquelas pessoas não apenas com o prato de comida, mas com o cuidado, o carinho, a atenção que as pessoas que estavam naquele grupo estavam dedicando a elas. Então, elas naquele momento se sentiam vistas, não eram mais invisíveis, mas sim plenamente visíveis e acarinhadas com importância e é isso que nós precisamos fazer, pensar naquele ser que nós, entre aspas, vamos ajudar, porque no final quem era muito ajudado era cada um daqueles que participavam daquele momento, daqueles momentos, né? É verdade, isso é uma sensação que às vezes até é indizível, o valor que isso dá para cada um de nós quando estabelecemos um contato, uma ligação com alguém. A própria palavra religião, né? Nos proporciona essa concepção de religar ou estar ligado a algo, algo que seja superior. Quando a gente abre mão às vezes de um momento ou de algo e auxilia uma outra pessoa, é uma sensação indescritível, é um grande prazer, é uma felicidade e quando o outro reconhece isso, estabelece ali um momento de união, é aquela fraternidade que os espíritos falam pra gente que seria a nova ordem social do futuro, é uma relação de irmãos. Então, é um reconhecimento da importância do outro, apesar de estarmos em situações diferentes de vida, né? Naquilo que chamam de posição social, etc e tal, é uns mais, outros menos, mas é a importância que o outro passa a ter. Sim. Ele passa a entender, aquele que é auxiliado, que você que está numa situação melhor naquele momento, sabe que ele existe e isso não tem preço, isso não é esquecido, é um laço de união que aproxima as pessoas e cria uma relação afetiva profunda e que modifica e vai modificar a vida da humanidade. Me faz lembrar uma outra passagem que Jesus disse, o que ligardes na terra será ligado nos céus e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus fala sobre essas ligações e os desligamentos que nós fazemos enquanto estamos aqui no planeta terra encarnados, que nós vamos levar pra toda a nossa vivência, pra toda a nossa vida, porque nós não vamos sair daqui e nos encontrar conosco depois que nós desencarnarmos. Nós estamos constantemente conosco, com a nossa própria consciência. Muita gente acha, ah não, eu vou quando desencarnar, eu vou pra um determinado local, me encontrar com determinadas pessoas e ali sim eu vou ter esse ou aquele tipo de atitude, porque aqui não, lá sim, não. Nós temos que ter as atitudes constantemente em nossas vidas, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. As ligações que nós fazemos com relação aos nossos irmãos e também com relação àquilo que nós temos de buscar, né, a evolução, buscarmos o aprendizado, isso é o que Jesus fala que nós estamos nos ligando aqui na terra e que será ligado nos céus, ou seja, na nossa consciência. Não é no céu, lá no nosso lar, ou a vorada nova, etc. Não, é nossa consciência. E o que desligarmos? Exatamente os egoísmos, quando nós temos a vontade de aparecer e etc e tal. Isso será desligado também nas nossas consciências à medida que nós praticamos na matéria, no dia a dia. Precisamos fazer isso. É um exercício, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que teria dificuldades, sim. Nós teremos dificuldades, temos dificuldades e Jesus não mentiu para nós. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aí. Kardec, João, escreve aqui num comentário a respeito desses textos bíblicos o seguinte, dentre outras coisas, né? É apenas um recorte. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mais à frente, comenta o codificador, o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obsequio, sem referir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afaves, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido aquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Perfeito. Perfeito, né? Ao invés de nós humilharmos as pessoas com uma falsa caridade, precisamos fazer com que ela se sinta um ser humano, um irmão nosso, igual a nós, e que simplesmente está numa situação diferente da nossa, por necessidade dele e nossa. Porque não é fácil você viver a vida da pobreza, da mendicância, mas também os desafios do dia a dia de quem tem condições financeiras mais ou menos afrontajadas, também não é fácil. Então cada um está colocado no momento de acordo com as suas necessidades. As lições vêm porque nós precisamos aprendê-las. E se elas não viessem, nós não aprenderíamos. Então precisam vir essas situações, muitas vezes difíceis, para que a gente aprenda realmente a lição e aprenda, ou seja, coloque para dentro de nós como algo que já cristalizou. E só através do exercício, né? Constante exercício. Toda essa prática é um exercício. Constantemente a nossa vida, ela nos proporciona o exercício onde a gente vai descobrindo os verdadeiros valores que vão norteando a nossa vida por uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Uma vida que corresponde à herança divina que cada um de nós possui. Porque não é neste mundo do jeito que está, com todos os problemas que estamos vivendo, na atualidade, né? Nisso até que envolve, né? Este momento do afastamento social e tudo isso servem para nós como oportunidades de reflexão daquilo que realmente tem importância em nossas vidas. Desenvolver a prática do bem, mesmo nos tempos atuais, naquilo que fizemos no passado deixamos de fazer, mais à frente, quando tudo isso passar, este momento passar, como nós vamos ou estamos lidando com tudo isso? O que podemos fazer pelo nosso semelhante e com que intenção estamos fazendo? É, olhar para dentro de nós e perguntar, eu quero o que fazendo isso? Então, se a gente chegar à conclusão que eu quero receber louros, façamos sim, como Bezerra de Menezes lembra, é melhor fazer por interesse do que não fazer, mas que nós possamos aprender, trabalhar isso dentro de nós, para que não seja algo que se repita, ou seja, fazer alguma coisa para alguém com o objetivo de receber um muito obrigado. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu fiz isso e isso para aquele camarada, mas nem um muito obrigado ele deu. É verdade. Então, não era caridade, né? Não, que havia uma segunda intenção, porque nesse sentido que nos é proposto a reflexão, tem que ser algo que a gente sente vontade e desejo de fazer, um bem para alguém. Essa ou essa é o recebimento, é como se fosse o salário que nós vamos receber, do bem que estamos fazendo, mesmo que o outro não veja, mesmo que ninguém mais veja, apenas você sabe que fez um bem para alguém. Meus amigos, estamos chegando aqui no fim desse nosso bate-papo, refletindo a respeito desse tema tão importante para nós, o programa Evangelho e Vida. Desejamos que o amigo ouvinte, que está atento sempre à programação da Rádio Rio de Janeiro, possa usufruir de tudo isso e trabalhar muito construindo uma vida nova dentro de si mesmo. É o que todos nós, nos nossos esforços, estamos tentando, porque viver não é coisa fácil, é coisa trabalhosa, mas não é coisa ruim, de jeito nenhum, porque a vida é uma grande idade. Eu agradeço ao João pela oportunidade de estar aqui comigo hoje, gravando esse programa, que vai ao ar, né, no seu devido tempo, refletindo sobre as coisas mais importantes da nossa vida, que são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É isso aí. Muita paz a todos. Muita paz a todos e muita paz à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.